E aí, DJ? Só tá batido? Aí, sucesso, 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 sucesso Maneu um passinho! Só tá batido! Bandido, bandido não dança Bandido balança, vai Bandido não dança Bandido balança Rapiscando no passinho Joga a risca pra aspirante Bandido não dança Bandido balança Pega na minha balança Bota na boca e mama Pega na minha balança Bota na boca e mama E aí DJ, solta a batida Aí sucesso, 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 sucesso Bota no passinho, solta a batida, solta a batida Lançamento é só no canal dele, DJ Duduzinho Moleque é brabo, moleque é brabo Bota no passinho, solta a batida, solta a batida Bandido, bandido não dança Bandido balança, vai Bandido não dança Bandido balança Rapiscando no passinho Joga a risca pra aspirante Bandido não dança Bandido balança Pega na minha balança Bota na boca e mama Pega na minha balança Bota na boca e mama Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.